Meus amores, tudo certo? Eu vou ter com mais um novo vídeo pra vocês, com mais uma resenha capilar Com produto novidade, com produto babadeiro pra vocês Gente, eu já ouviu falar de Cabelo Secrets Sim, essa marca que chegou fechando, gente, com novidade E eu tô assim, de queixo caído com a qualidade desses produtos Eu recebi da marca pra teste o shampoo Que é o shampoo Projeto Cabeluda Crescimento Saudável E recebi também a máscara Cronograma Trifásico Que é uma máscara que possui as três etapas do cronograma em apenas um pote E a máscara tecnológica do babado A máscara possui 500 gramas Shampoo é liberado pra quem faz, pra quem segue a técnica low pull E a máscara é liberado pra quem faz no e low pull Gente, desde o dia que eu recebi a caixinha que eu venho testando Como eu tô agora treinando à noite, tô fazendo treino na academia à noite Então a maioria dos meus primeiros testes estão sendo realizados à noite Cheguei na academia, fiz aula de step Gente, quando eu faço aula de step, eu sou Vocês não tem noção do quanto eu sou Principalmente agora aqui em Recife que tá Essa estufa, tá esse calor Tô aqui com o ventilador Vou até aumentar o ventilador Porque não tá dando, tá muito abafado Então assim, eu chego da academia daquele jeito, gente Até a ponta da camisa tá suada Primeiramente, cheiro Cabelo Secret super acertou na fragrância dos produtos Gente, esse shampoo aqui, ele tem um cheiro Tão gostoso, sabe? Tão gostoso, tão docinho Inclusive, mamãe testou esse shampoo hoje Mamãe tava no banheiro Eu tava na sala Eu falei, menina, abalou O cheiro tá chegando aqui O cheiro desse shampoo O cheiro é uma delícia É um cheiro bem docinho Frutado, delicioso E o creme, gente Tem uma fragrância assim Que eu não consigo distinguir Assim, é uma fragrância sofisticada Perfumada Ao mesmo tempo tem um fundo de melancia Tem um fundo doce, sabe? Mas é uma fragrância bem perfumada mesmo Ai, gente É uma coisa bem finesse Sabe? Sabe aquela coisa finesse? Porque sim E olha a textura Olha a consistência dessa máscara Aquela pauta básica pra enxugar o suor Gente, eu tenho que vir assim Com toalhinha pra enxugar o suor Porque mesmo com o ventilador Temos calor Então, enfim, né? É babá O shampoo, ele tem a proposta de De auxiliar no crescimento saudável dos fios E a máscara é como se fosse uma máscara inteligente Ela possui ativos Nas três etapas do cronograma capilar Então vai depender muito do que o seu cabelo tá precisando Pode ser que você sinta mais um efeito de H, de N ou de R Amores, falando um pouco mais do shampoo O shampoo Projeto Cabeluda Ele vem com os principais ativos O broto de bambu Gengibre Óleo de abacate Óleo de alecrim e rícino É um shampoo estimulante do crescimento dos fios Possui pH de 4,5 E é liberado pra low pool Como eu falei anteriormente É um shampoo super, hiper, mega eficiente No controle da queda e da quebra Pra você que tá com o cabelo super frágil Pra você que, nossa, Deni, meu cabelo não cresce Esse shampoo, ele vai te auxiliar com essa questão Ele tem uma textura muito gostosa Quando você começa a lavar os cabelos com ele Ele forma uma espuma bem cremosa É um shampoo que limpa muito bem os fios Sem deixar aquele aspecto de cabelo encriqueado Sem deixar aquele aspecto de cabelo, vocês sabem, entiriçado Geralmente eu lavo meu cabelo duas vezes com ele A primeira lavagem Que é pra tirar o grosso da sujeira Eu lavo todo, massageio o couro cabeludo Na segunda aplicação, eu aplico o produto Fazendo aquela massagem no couro cabeludo E deixo a espuma ali agindo por 5 minutos Justamente pro couro cabeludo receber os nutrientes Os componentes do produto Ativar a circulação sanguínea Estimulando assim o fortalecimento capilar Não vai retirar a tua coloração, certo? Não vai desbotar Caso você tenha coloração, fantasia Ou até coloração mesmo Esse shampoo não vai desbotar a tua cor Pra quem possui alisamentos e escovas progressivas Esse shampoo também não vai retirar a tua química Analisando a composição desse shampoo Ele possui ativos que são específicos Ali pro couro cabeludo pra raiz Pra fortalecer e estimular o crescimento E possui ativos que vão fortalecer a estrutura A haste capilar Pra você que tá sofrendo com quebra De ativos que vão potencializar o crescimento capilar Encontramos o extrato de broto de bambu O extrato de gengibre O óleo de rícino e alecrim Que são super, hiper, mega famosos Por estimular o crescimento dos fios E meu cabelo em especial ama produtos Que tem extrato de alecrim Ativos que vão fortalecer a estrutura A haste capilar Encontramos o ácido lático A proteína hidrolisada do trigo O óleo de abacate E o extrato de aveia A linha conta com extratos orgânicos E o shampoo é vegano E a marca não testa produtos em animais E ele é um shampoo que é indicado Pra todos os tipos de cabelo E pode ser utilizado diariamente Vejam que bacana então pra mim Que estou nesse período, né De muito suor, muito calo, treino Volto à academia pingando Esse shampoo aqui caiu como uma luva Cabelo Secrets Arraso Muito obrigado por me enviar esse produto Dê-lhe pela fé Onde eu encontro Onde eu encontro esses produtos Como posso fazer pra obter esses produtos Gente, aqui no blog de informações Eu vou deixar o link Então é só vocês clicarem Que automaticamente Vocês serão direcionados Pra página da loja Lá vocês podem verificar Informação de preço Cotação de frete E demais informações E aproveita que Utilizando o nosso cupom DENISON5 Vocês ganharão 5% de desconto Ao final de sua compra Então corre que é babado Falando um pouco agora da máscara Gente, que máscara é essa? Estou passada É uma máscara também Que possui uma composição Extremamente rica Ela possui como ativos De hidratação A babosa e o mel Como ativos de nutrição Ela possui o óleo de amendoim E o óleo de açaí E ativos de reparação Ativos de reconstrução Ela possui o ácido hialurônico Aminoácidos e colágeno Ela possui um pH muito bacana Um pH baixo Um pH condicionante Excelente Que é de 3,5 E o bacana é que a máscara Além de possuir todos esses ativos A gente encontra uma de sua composição O óleo de amido de milho Glicerina Ácido lático E o famoso óleo de coco Gente, olha a textura deste produto Por mais que... Ai gente Cheiro Cheiro, cheiro, cheiro Gente, é muito perfumado E olha que o meu nariz Está um pouco condicionado Mas mesmo assim Eu sinto o cheiro A máscara ela possui como proposta Realizar a regeneração capilar dos fios Como eu falei anteriormente É liberada para as técnicas Nu e low pool Encorpa os fios Deixando os cabelos brilhantes Com toque aveludado O tempo de ação dessa máscara Varia de 5 a 10 minutos Por mais que seja um creme Está vendo que não cai do pote Nem por um decreto A máscara ela possui uma textura Extremamente emoliente Quando você espalha nas mãos Que vai aplicando nos fios O cabelo vai desembaraçando Vai desmaiando na hora Para quem está com o cabelo fragilizado Dei nem passei por uma descoloração Dei meu cabelo Um cabelo muito ressecado Um cabelo difícil de receber produto Um cabelo difícil de enluvar Experimenta essa belezinha aqui Que você vai ver a diferença O sensorial que essa máscara dá No momento da aplicação Assim é fantástico É uma máscara assim Nacional a nível de produto Importado mesmo Assim a cosmeticidade Desse produto aqui É bafônico Dando aquela pausa na resenha Para te informar Que se você chegou no canal agora Caio aqui de paraquedas Já se inscreve E ativa as notificações Porque sempre que eu postar Novos vídeos O YouTube vai te avisar Que tem vídeo novo aqui no canal E é vídeo bafônico Quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir meio que em tempo real Você está aqui no Instagram Arroba Denison Diamond Beleza? É um creme realmente inteligente Ele vai doar para o seu cabelo Aquilo que ele realmente está precisando Eu digo isso porque Na minha última lavagem Antes de utilizar esse produto aqui Eu tinha feito uma reconstrução No meu cabelo Eu fiz o tratamento Deixou o cabelo secar ao natural E eu senti que meu cabelo Ficou com um toque de nutrição Bem bacana Hoje o que eu sinto? Eu sinto que meu cabelo Ele está com um toque de nutrição E ao mesmo tempo Eu já sinto uma pegada De reparação Eu sinto que o cabelo Está mais forte Mais encorpado Sem falar no cheiro Sem falar no perfume Que fica o cabelo Gente, o cabelo Fica com brilho Cabelo bafônico Zero freeze Está vendo? O cabelo não fica com freeze O toque do cabelo É muito macio, gente É um cabelo assim De novela O cabelo fica com um toque Muito aveludado O cabelo fica soft Eu amo quando O meu cabelo fica soft Está vendo? Muito soft Gente, você fica fazendo assim E fica sentindo O perfume do cabelo É um babado É um perfume capilar Fica num cheiro Babadeiro Gente, a textura do cabelo É muito bafônico Com a maciez Assim, uma maciância E olha o brilho Olha o brilho Deste ré Olha o brilho Deste cabelo Passado eu estou Então, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha rapidinha Assim, produto Super, hiper, mega Aprovado Shampoo super cheiroso Bafônico Limpa o cabelo Sem ressecar Sem danificar E ainda estimula o crescimento E a máscara Super, hiper, mega Inteligente Você pode fazer Esse tratamento Até três vezes por semana E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Em relação ao produto Comenta aqui embaixo Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficaria extremamente agradecido E amor Eu estou por aqui O galo Ele não poderia deixar De dar, né O ar da graça Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo enorme No coração de todos Ixi, até a galinha Agora ali Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau